A partir de hoje, mais 323 médicos começam a trabalhar em postos de saúde de 260 cidades do país. A maior parte vai atuar na região Nordeste e a previsão de atendimento é para cerca de 1 milhão de pessoas. Eles fazem parte do programa Mais Médicos, que conta atualmente com a participação de mais de 18 mil profissionais.